Moradores do Arial de Baixo, em Amélia Rodrigues, sofrem há três anos com a falta d'água na localidade. Mesmo tendo a ligação de água encanada nas casas e as contas chegarem todo mês, as torneiras não têm uma gota de água. O mais impressionante é que o recibo chega, mas água na torneira não tem. São anos a gente lutando aqui para tentar resolver essa situação e sempre só especulação, mas nunca resolve nada, infelizmente. E como vocês veem, não é apenas uma família que está sofrendo com isso, são várias pessoas. Tem a minha avó que é idosa, já não está aguentando mais esse sofrimento. Teve uma época também que minha mãe fez uma cirurgia e a situação estava muito complicada. Infelizmente a gente está vendo como está a situação hoje em dia. Infelizmente tem muita gente desempregada e não tem condições de ficar todo dia pagando o carro-pipa. Ainda mais que a gente paga já o recibo sem ter o abastecimento da água. Então a situação está super complicada. Mesmo com as contas de energias paga, a dona de casa Marilide de Quiroz é obrigada a pagar cerca de R$ 25,00 por mil litros de água. A menina, a atendente, debochou da minha cara. Ela disse assim, você tem três anos que paga e você não veio aqui reclamar? Eu olhei para a cara dela e disse, você não tem juízo não? Porque assim, o ano de 2016 eu não fui lá mesmo. Porque eu acho um absurdo. Será que eles não sabem que todo mês a minha conta é paga, que não cai lá no sistema? Que é pago? Eu preciso ir lá reclamar por uma coisa que eles têm obrigação de mandar? Eu acho que não. Eu creio que não. Eu estou revoltada com essa administração da Embasa daqui de Amélia Rodrigues. Porque só aqui no Arel de Baixo que não cai. Tem três anos que só aqui no Arel de Baixo que não cai, regularmente. Então, senhor diretor da Embasa, por favor, olhe por nós. Porque nós somos dignos também de receber a nossa água na encanação. Não só através do carro-pipa, não na encanação, porque nós pagamos por isso, pela água na encanação. Para consumir aquilo que nós pagamos. Olha, toda vez que meu recibo de água chega, não leva nem quatro ou cinco dias para pagar. Aí dessa vez, como eu atrasei só cinco dias, eles já vêm com isso aqui, para cortar. Hoje eu fui lá, conversei lá. Ela disse que isso aqui não significava nada. Que ela não vinha cortar a minha água nem nada. Mas eu disse assim, se eu não viesse aqui, vocês não vinham cortar? Ela não. Mas vem sim, porque tem muita gente aí que paga e eles vêm e corta a água deles. Aí eu falei com ela que não está caindo água nenhuma na minha casa. E por que está vindo o recibo para eu pagar? Aí ela retachou a mínima, mas não tem nada a ver. Ou mínimo ou no mínimo. Tem que soltar água para todo mundo aqui que está precisando, não é isso? Porque a gente está pagando. Eu disse a ela que eu prefiro pagar do que ficar sem água. O que se vim da fonte foi agora aqui, a prova aqui é que a água aqui, a água nenhuma não chega não. A prova aqui é que trazer aqui no braço, então não jegue. Porque se não for assim, a água nenhuma não chega não. A gente quer o que com isso aí, velho? Cadê a embasa? Cadê ela agora? Cadê ela? A gente está sofrendo aqui, velho. Hoje é muito sofrimento para nós aqui, nós mães de família. Tem vó aí, bisavó aí, a minha avó, que eu chamo de minha avó, mas é bisavó aí, a Zefinha ali, pode chamar e mostrar ali, que a gente aqui sofre demais. Rapaz, a gente quer uma solução com tudo isso. Queremos água, queremos nossa solução. A gente quer água para nós viver. Se a gente não tem água, a gente não lava, a gente não cozinha, a gente não toma banho, não faz nada. E aí? Cadê a embasa agora? Mas nós recebemos, todo mundo quer ver nosso dinheiro lá, pagando tudo. E aí? Fica como? Seu Marcelino Batista foi obrigado a se mudar da comunidade devido ao problema da falta de água. Fui várias vezes na embasa, chegamos para a tregozação com a minha cara, disse que vai resolver, nada resolve. E assim se encontra esse povo nessa situação continuadamente. Eu espero que os órgãos competentes venham a resolver o problema dessa água aqui nesse bairro. Para eu não ir no Procon, procurei o quê? A TV Subaé, a Record e procurei o Binibau Notícia. Para resolver, vocês tentarem amenizar para eu não ir para a justiça. Depois que você não resolveu ensinar com o meu recibo, hoje ele pegou o meu recibo e cancelou meus quatro recibos. Quer dizer, nesse ponto, já amenizou. Mas o que eu paguei um ano e a água não está vindo. Ah, todo dia eu vou resolver hoje e amanhã. Eu agradeço ao gerente da embasa hoje por resolver o problema do meu recibo. Mas eu estou aqui para dizer a ele que eu ia dar resposta a ele, que eu sou pai de família. E falei com ele, se ia TV ou a rádio Binibau Notícia e viesse em minha casa fazer a reportagem ou no areal. Eu ia falar para ele, que eu agradeço a ele, porque eu sou homem, sou pai de família, sou honesto. A gente quer saber como é que a gente vai ficar esse sofrimento. Porque é uma luta aqui, a fonte está ruim para a gente ir para a fonte. As pessoas de idade, para a gente que está mais nova, está ruim. Imagina as pessoas que estão de idade para poder ir na fonte, né? Como é que fica se você ver o caminho da fonte como está aqui? É longe daqui para a fonte. E ruim, todo cheio de buraco. Está difícil mesmo. E queremos ver o que é que o gerente vai fazer. Ou o diretor da embasa venha resolver esse problema aí para a gente. Porque a gente está cansado disso aí já. Todo dia uma conversinha, todo dia uma conversinha. Ainda chegou aqui e cortou, deu, cortou ali, lacrou o corda ali. Com o recibo, vindo o recibo. E aí sem cair água eles lacraram aí. Então queremos uma solução, né? Queremos que ele resolva esse problema aí. A embase não manda água. Porque para outro lugar, para a Terra Nova, para São Bento, para o Picado, para a Coração de Maria tem água. E por que não tem água para aqui? A embase. Olha, os gerentes da embase. A gente foi uma vez, mas não todo mundo aqui foi. Os gerentes quase levam a gente na frente. Os gerentes quase levam a gente na frente. Não diz que é mentira, não diz que todo mundo dá boi. Os gerentes quase levam a gente na frente. Agora só tem na embase roubo. Como é que não tem água? Eu estou pagando 25. 25 reais da embase e 80 e tanto real da embase. Sem ter água. A gente aqui, olha, está sofrendo. A gente está sofrendo demais aqui. Não é. Só agora. Desde 2014, desde 2014, a embase troca de gerente, troca disso, troca daquilo, mas só tem ladrão na embase. E quem está falando é Aloysio Cousa. Onde é Aloysio Cousa. Lá embaixo só tem ladrão. Queremos água. Queremos água. A gente está querendo errado. E eu quero buscar meu dinheiro, que foi todo pago. Eu quero buscar. Que a embase não está ligando para a gente aqui, não. Queremos água. Em nota, a Embase informou que a comunidade do Arel de Baixo sofre com as ligações irregulares, o que impede que a água chegue no final da comunidade e que já fez parceria com a Prefeitura para fornecer água em carros-pipas até a normalização do fornecimento. O site que tem a cara do povo, que não se deixa intimidar, não tem medo de mostrar a verdade, informações com a melhor qualidade, Berimbão Notícias, esse site é de verdade. Romou bafafá, chama ele, chama a Geni, subiu a pressão, chama ele, chama a Geni, Chama o nosso repórter, Geni Fax. Romou bafafá, chama ele, chama a Geni, subiu a pressão, chama ele, chama a Geni, se é pra falar a verdade, chama o nosso repórter, Geni Fax.